E lá se vai mais um dia Ah, e basta cuidar com paz Basta contar consigo Que a chama tem caminho Tudo se faz canção E o coração da curva de um rio E lá se vai mais um dia Ah, ah E lá se vai mais um dia Ah, ah E lá se vai mais um dia Ah, ah E lá se vai mais um dia E lá se vai mais um dia Ah, ah Ah, 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 ah, ah